Bom pessoal, estamos chegando aqui perto de fixo Elixu, nós estamos a 58 milhas de Elixu, então a gente já estava, nós estamos na verdade navegando a estar Elixu 6, desde o fixo de Kenvi. Então o nosso próximo ponto é o do sub, após Elixu, a gente já calculou o nosso ponto ideal de descida, está desenhado ali, por volta de umas 40, 30 milhas do sub, aproveitando uma ligeira turbulência agora. Bem ligeira, não tem problema. Bom, vamos fazer por enquanto as verificações. Primeiro passo, a gente já deu uma olhadinha aqui na meteorologia de Bishop, do Toronto Bishop, não mudou muito, nós estamos lá com o vento de 220 com 14, pista 2,5, tempo bom, QNH 3,0, o ajuste altimétrico é 3,0, 3,4, né, milímetros de mercúrio. Nós estamos com a possibilidade de se escorregar dia, então nós vamos tomar bastante cuidado no post, calcular com calma a nossa performance. A pista lá é bem curta, conforme vocês podem ver na carta DC, uma pista de 3.988 pés, equivalentes a aproximadamente uns 1.200 metros, 1.200 a 1.100 metros, pista de um quilômetro bem curtinho, então, sem muita bobeada na hora do pouso. A gente foi por instrumentos, então, nossa aeronave é permitida, depois a gente segue via Alfa, a posição da companhia, a gente vai verificar daqui a pouquinho na comunicação a CARS, que a gente faz agora. Com a meteorologia já vista e anotada aí no nosso data, vendindo a TACARD, os procedimentos também já anotados, a gente verifica a TL do procedimento, conforme vocês vêm na carta, ela é 1.80, assim como a TA, é uma padronização americana e canadense, anotada. O procedimento em TL, SDMA já escolhido, a elevação lá é 2.5, 2 pés, conforme vocês podem verificar na própria carta DC, eu já citei também aqui em cima no nosso painel de pressurização, aqui entre o 0 e o 500, 2.252, e o que vai acontecer agora? A gente vai começar a configurar a nossa aeronave. Primeiro vocês veem que o combustível, vocês olharem aqui no nosso, está marcando o excesso de menos 200, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que daquele nosso reserva que a gente colocou no início do voo, tem 200 kg abaixo, a gente está gastando 200 kg a mais do que a Cita programou. Isso é uma diferença bem risória e conforme a gente desce, esses cálculos do FMGS mudam bastante. Eu fiz a conta, a gente passou sobre o último fixo, se eu não me engano era LORCA, nesse fixo a gente estava com a quantidade exata de combustível da Cita, eu vou tomar como sendo o peso correto, o nosso peso de pouso além doente como sendo 2.66, exatamente. Então 2.66, 26.6 toneladas, né? E aí a gente vai usar esse peso para calcular nossa performance de pouso total. Para calcular nossa performance, nós vamos aqui no perf, solicitamos a performance de pouso, inserimos nosso peso, pistas, condições meteorológicas, solicitando anti-ais e deixando a reversa habilitar aqui. Nós enviamos e anotamos as informações. O que nós temos? Nós temos que... Para flap 35, nós temos aqui, que é o mais seguro para a gente não estar... Nós não podemos pousar, né? Com o flap 15, excede o máximo landing weight por 930. Então o nosso pouso vai ser com o flaps 35. A nossa VRF, então, 117. A VAPP, como a gente está com neve, eu vou selecionar automaticamente 127, para caso tenha informação de gelo, aumentamento dos dados e tal. Vou deixar como 127, mas não vou ligar o increase reference speed. Vou deixar ele desligado. A nossa VFry, pela aquela tabelinha que a gente viu para decolagem, a VFry seria a velocidade de recolimento para flap de aproximação perdida. O flap 15 seria, mais ou menos, uns 26 toneladas, dá uns 127, aproximadamente, para a VAPP. 127. E a VCLIMB daria uma coisa um pouco... A VCLIMB seria um pouco menor, seria alguns 150, aproximadamente, fazendo a interpolação dos pontos. Então a gente insere aqui, nesses trianglinhos, nós vamos inserir agora aqui, para a gente vai ser a VAPP, o primeiro triângulo, que é 127, e a VCLIMB, que é 150, para aproximação perdida. Essas são as velocidades que a gente anota, aqui lembrando que a VFry é a palpa VAPP. Os mínimos do procedimento, conforme a gente vê na carta... Vamos dar uma pequena revisão na carta do procedimento final. A gente já viu um pouquinho o procedimento de STAR. A frequência do LE 110.50, vamos setar aqui no navio 1. 110.15, né? Perdão. Já setado. Vamos botar o CORSE de aproximação final também, para isso a gente faz o seguinte procedimento, deixamos aqui no modo HEADING, vamos tirar um pouquinho o navio source da FMGS, ele vai manter a PRO, ele mantém o Windows LEV, deixar ele com o Windows LEV, qualquer coisa ele assume o HEADING. E aí a gente seta aqui, no ILS1, a gente seta o nosso CORSE de aproximação final, que é 265. A gente gira aqui, até... Opa, cadê? Aqui. Até o 265. A gente volta o navio source para a FM1, voltamos para o modo NAV. Pronto. O navio já sumiu de novo. Os mínimos do procedimento, conforme vocês podem ver, ILS DA é um ILS OFFSET, isso vai trazer um pouco torto para a pista, por isso que a DA é alta, 600 pés, a gente seta aqui no MDA. É um procedimento de precisão, mas com uma MDA um pouco mais alta, uma DA um pouco mais alta. 600 já setado. E, bom, é isso por enquanto. A gente verifica que a aproximação perdida, a gente sobe 800, curva esquerda, 2000, Serra, Novembro, NBB, e 2000, sobe 3100, na verdade, né, com o Shuttle Climb, com IAS máximo de 175, subir o mais rápido possível. A gente vai interceptar o procedimento direto pelo fixo vitri. Então, a gente vem ali na Star, na ELUX, olhando para lá, para a ELUX, vamos dar uma olhadinha nos remates da ELUX. Bom, está tudo tranquilo, a pista 2,5, a gente vai ver a vitri, conforme a gente falou. Não vai ser necessário vetores, a gente está sem, por enquanto, nenhum controlador aqui no Canadá, na Ival não é muito comum. A gente está prospectando em ELUX, depois de ELUX do SUB, do SUB e o CAG, 7000, Mourum, 5000, e Vipri, 2500, eu já verifiquei esses pontos antes, mas não custa nada verificar de novo todos aqui. Mourum, 5000, Vipri, 2500, o CAG, 7000, do SUB, 14, e os pontos de aproximação perdida também já estão checados. 8000, Sierra Novembro aqui. Vamos verificar um pouquinho a meteorologia no nosso alternativo, que é Sierra Charlie, Sierra Yankee, Charlie Uniform, X-Ray Uniform, só. Uniform X-Ray, Uniform X-Ray, só. Deixa eu verificar com calma, porque tem dois, se não conhecemos alguns aeroportos aqui, tem dois, o nosso X-Ray Uniform, é o de cima. Mas é que lá o tempo é bom, também está tranquilo, caso a gente precisa alternar, não tem problema nenhum, mas acho que não vai ser necessário alternativo, talvez pelo vento. Muito bem, então, esse é o nosso, a nossa preparação de pouso está completa, basicamente, e depois a gente volta para iniciar a descida, o L-Nave, daqui a pouco a gente vai armar o L-Nave, e iniciar a nossa descida. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, agora vamos realizar o nosso Approach Briefing E ele é a CKT1, está seca, da F-35, já setado aqui no JVWS E a CKT1, está seca, da F-35, já setado aqui no JVWS E você está listado para o Approach Briefing? Ok Ok, vamos estar chegando por ATC Assigned Star As for the Approach, vamos esperar a ILS Landing runway condition is dry, anti-ice is not required We will use F-35 for landing The bleeds will be on, and for the MDA, it's 6-0-0 feet After landing, please turn on the APU And turn the transponder off, since this airport doesn't use ASDX Lastly, it looks like we'll be assigned a stand The taxi route in will be as assigned by ATC Any questions? No questions? Approach Brief complete LNAV Check As for the level 1, far 0 Flight level 1, 4, 0, set Oi meu irmão Tudo que está sendo Tá bom, vem com Deus, tá? Então tá, beijo, tchau Não, eu estou pausando agora, acho que não, ah, tá bom, então tá, beijo, tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vimerte, check. 3033, set and cross-check. Descent checklist to blind, please. Altimeters. 3033, set, cross-check. 3033, set and cross-check. Fuel balance. Check. Check. Pressurization, set. Cabin PA. Standby, I'll be off one. Flight attendants, please prepare the cabin for arrival. Thank you. Cabin PA complete. Fasten belt switch. On. Approaching landing brief. Complete. Complete. Ascent checklist completed to the line. Safe altitude 7000. Altitude 7000. Set. Altitude 7000. Set. Clean up for a bus. Automotive. Clean up for a bus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Altitude 5000, set. Altitude 2500, set. Tchau, tchau. 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 . 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 2,500 Alt-Star, check Flaps 15, before landing checklist Flaps 15, landing gear Down, 2,000 Down, 3,000 Condition levers Maximum Max, box, standby, PTU pumps On, bleeds On, min FA notification Complete, flaps Indicator 15, plane at 35 Indicator 15, plane at 35 Flaps 35 Flaps 35, before landing checklist complete Lights load Check Set missile approach altitude 3,100 Altitude 3,100 Set No way, fight Papalopoff Vamos lá. 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 a mina precisa a carreira na pista ali na esquerda Vamos lá. 21 não é aquele primeirinho ali. Vamos lá. 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 Parking checklisted line Parking checklist to the line Taxi light Off Emergency brake Park 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 Parking checklist to the line Taxi light Off Emergency brake Park 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 Set Set Park 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 Skip 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 Nose resturing Off Standby PTU pumps Off Power levers Start Start feeder Start feeder Start feeder Start feeder Start feeder Skip Skip Condition numbers Dist Start feeder Start feeder Start feeder Heading 2, 8, 1, set Heading 2, 8, 1, set Start feeder Skip Transponder Standby Fasten belt switch Off Complete Min off Parking checklist complete to the line The load line External power, APU On On APU APU Is on External power is off APU Is on External power is off APU Is on Skip Condition levers So off Lights So off Emergency light switch Off Standby AUX main battery mastered Battery on Batteries on Parking checklist complete É isso Bem vindos A Pronto Relativ To Beep Ao Arb Para 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 Estar Para 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 Tchau, tchau.